Olá, boa tarde! Está começando Estação Cultura desta terça-feira. Seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação na tela da sua TV ou dispositivo móvel pelo site tve.com.br. Hoje nós vamos conversar sobre o Festival Arte Salva. Também batemos um papo com a Paula Finta, a Companhia Municipal de Dança, que se apresenta no Porto Alegre em Sena. E ainda tem a música com o Júlio Herline Trio. Mas abrimos o programa de hoje falando de uma iniciativa que está deixando o Porto Alegre mais colorida. É a terceira edição do Festival Arte Salva, que até o dia 15 de dezembro vai dar de presente para a nossa cidade, cinco intervenções artísticas. São pinturas gigantes com mais de 1.200, 1.500 metros quadrados de área em ruas do centro, também do bairro Cidade Baixa. A curadoria é do Vinícius Amorim, que estamos recebendo hoje aqui no estúdio, junto com a Carla Bart, uma das artistas participantes desse festival. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Antes de mais nada, gostaria que vocês começassem explicando, talvez contigo, Vinícius, qual é a proposta do festival que quer transformar a cidade em um grande espaço artístico, a céu aberto, uma galeria de arte? Então, muito boa tarde. É exatamente esse o propósito do festival. A gente fala muito sobre democratização de acesso com as artes visuais. E o projeto tem esse objetivo de, a cada ano, entregar de presente para a cidade cinco grandes intervenções. Quatro delas acontecem em zonas centrais, espaços de grande fluxo. E uma delas a gente localiza numa comunidade vulnerável. A gente está até vendo algumas imagens do festival e parte das intervenções artísticas que vocês promovem. A cidade ficando bonita, realmente. Muito legal ver iniciativas assim, colorindo a cidade. E fazendo esse convite à reflexão artística, Carla, você também participa. Conta para a gente um pouquinho do teu trabalho nessa edição. Então, obrigada aqui pela oportunidade. E eu vou pintar uma comunidade que é uma território ilhota, que fica na Cidade Baixa, perto do Teatro Renascença, da Zero Hora, do Atril Livre da Prefeitura, do Ginásio Tesourinha. E a gente vai realizar uma pintura numa casa, né? Que nos cederam ali para a gente fazer essa fachada. Interessante, porque também é como se fosse um retorno social, né? Uma interação com a comunidade. Sim, daí tem um diálogo com a liderança ali, né? Tem uma liderança para saber também porque eu não posso chegar e fazer qualquer coisa, né? A gente tem que conversar com as pessoas, ver o que elas gostariam também, né? Que a gente está entrando num espaço ali, né? Então, tem que ter esse diálogo. E é uma oficina. A oficina é outra parte, né? A gente vai fazer essa pintura. É, essa parte, essa contrapartida social, né? Ela é muito importante, tanto para o projeto, porque, como eu estava comentando, a gente também tem essa preocupação da democratização do acesso, mas também de levar a arte para as pessoas que estão, muitas vezes, muito distantes dela, sabe? Então, a contrapartida social, a gente chama aí dessa oficina, dessa intervenção na comunidade, a gente faz o convite para a própria comunidade, através de uma liderança, na qual a gente faz o primeiro contato. Ela vai reunir algumas pessoas ali da comunidade para nos ajudarem nessa pintura e também pintarem outras áreas ali do próprio território ilhota, né? E quem participa dessa edição, quais são os artistas convidados? Pode apresentar para a gente? Então, a edição de 2022, ela conta com o Apolo Torres, um artista de São Paulo, clássico, muralista, tem um trabalho belíssimo, e ele vai estar pintando o Hotel Intercity, ali na Cidade Baixa, na Rua Loureiro da Silva, bem próximo ali ao Urgs, do viaduto da João Pessoa. Depois, a gente trouxe de Minas Gerais, de BH, a Criola, que é uma artista super respeitada, inclusive, antes aqui de chegar em Porto Alegre, ela estava pintando um grande mural lá em Miami. E a gente também trouxe a Gabi Stragliotto, que é uma artista de Caxias do Sul, mas hoje mora em São Paulo. Ela, de todos os artistas que a gente trouxe nessa edição, nunca tinha pintado ainda uma grande lateral, uma parede nessas grandes dimensões. Então, foi um super desafio para ela. E também a gente convidou para essa edição o Trampo, que completa 50 anos esse ano. É um dos percursores aí da arte urbana, já contribuiu muito para a nossa cidade ficar mais bonita, colorida. É um grande incentivador do movimento e está sendo o maior prazer ter ele como um artista convidado nessa edição. Grandes nomes aí das artes visuais, ao todo 60 profissionais envolvidos. E, Carla, o teu trabalho, o que te motiva, enfim, por que você trabalha com artes visuais e gosta também dessa atividade nas ruas? Bom, eu venho de uma família de artistas, só que eles eram mais acadêmicos, professor de universitários, as coisas assim, mas outra, Bienal, e eu fui para a arte urbana, outra pegada mais diferente. Outro tipo de arte, assim. E eu sempre já fui, já participei de um coletivo de arte urbana e eu gosto de pintar na rua, assim. Mas também pinto telas, né? Eu tenho um trabalho de pintura. As ruas não precisam ser só um lugar de passagem, né? Como vocês comentam com a proposta do Festival Arte Salva. É, a gente sempre, na realidade, isso que a gente trouxe para Porto Alegre, né, desde 2020, assim, no auge da pandemia, que foi a nossa primeira edição, é realidade no mundo inteiro, né? Em grandes cidades, outras capitais brasileiras já têm aí os seus festivais de muralismo, essas intervenções sendo feitas. E, ano passado, né, a gente fez aí o pontapé de pintar as primeiras empenas, né, de Porto Alegre, da cidade, destravando, desbloqueando, né, esse novo conceito, assim, de vislumbrar a arte nessas grandes laterais de prédio. É um movimento que a gente deu um pontapé inicial, mas a gente já vê que outros artistas já estão, né, se mobilizando e também fazendo pinturas em grandes prédios. Então, a ideia é falar de democracia de acesso às artes visuais, de ressignificar a paisagem urbana, né, e dar um maior conforto visual para as pessoas, né? Certamente, vai ter continuidade. Com certeza. Vocês vão cada vez mais indo para outros bairros, que é o desafio. É, o nosso desafio é ter o projeto em edições anuais e sempre entregando aí, no mínimo, quatro grandes prédios e a sessão social. E a gente vai acompanhando. Na tela vamos colocar também o endereço, o site, para que vocês possam conferir esse trabalho que está sendo feito e todos os detalhes para quem ainda quiser participar dessa terceira edição, o Festival Arte Salva. Conversamos com o Vinícius Amorim, curador, e também a Carla Barth, uma das artistas convidadas dessa edição. Obrigada pela presença. E seguimos o Estação Cultura desta terça-feira, abrindo espaço para a música do Júlio Hairline Trio. É com vocês. E seguimos o Estação Cultura desta terça-feira, 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 a bailarina Paula Fim da Companhia Municipal de Dança que vai apresentar os espetáculos Brasil Beijo e Parco dentro da programação do Porto Alegre em Sena. Paula, obrigada pela sua presença. Gostaria que você começasse apresentando. Então, a proposta dos dois, você participa do Brasil Beijo é uma parceria, um intercâmbio cultural entre o Brasil e Israel? Isso. O Brasil Beijo é um espetáculo da Companhia Municipal que foi coreografado pela Orly Portal, que é essa coreógrafa israelense, que ela fez a coreografia, também a trilha sonora e foi um espetáculo que ele foi apresentado também em Israel e na Alemanha. E vocês fizeram essa turnê internacional, como é que foi a recepção, essa experiência também, né, de se apresentar em outros palcos? Então, eu não fiz essa turnê. Eu sou do elenco novo da Companhia, então eu não estava nessa experiência, mas eu acredito que deve ter sido incrível e também poder levar o nome da Companhia Municipal, né, pra outros lugares, assim. E aí a gente vai apresentar esse espetáculo amanhã, junto com a Companhia Jovem, que vai apresentar o espetáculo Parco. Parco da Companhia Jovem, então, a ideia é propor uma reflexão através da dança com esse espetáculo? Isso, ele é um espetáculo que ele fala sobre o que é necessário, o que não é, né, sobre o parco, o econômico. Esse espetáculo, ele tem a direção do Adriano Oliveira, que é bailarino da Companhia Municipal. E a Companhia Jovem é um projeto com as crianças da Escola Preparatória de Dança, que trabalham junto com a Companhia Municipal. São 20 alunos selecionados, com as escolas municipais, vocês fazem esse trabalho, a Companhia Jovem faz esse trabalho pra ver quem tem mais aptidão e quem sabe revelar novos talentos? Isso, isso. Originalmente, ela era assim, desse jeito, eram 20 das cinco escolas preparatórias, eram selecionados 20 alunos. Agora, a gente vai começar uma nova etapa desse trabalho, onde a gente vai ter uma Companhia Jovem por escola, o que vai ser muito legal, porque a gente vai poder ter mais crianças passando por esse processo, esse processo junto com a Companhia Municipal, que busca a profissionalização dessas crianças. Vocês têm um elenco profissional, selecionar através de audição, um trabalho muito importante dentro de Porto Alegre também. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre o Porto Alegre em cena, porque vocês vão estar encerrando hoje a primeira etapa. Qual a importância do festival, dessa vez dividido em duas fases nesse ano? Isso, o Porto Alegre em cena vem aí como um festival de resistência, muito importante dentro da classe. E esse ano ele está dividido em duas etapas, em dezembro e em março. Começou agora no dia 1º de dezembro, vai encerrar hoje com a Companhia Municipal, e volta em março, não sei dizer quais são as datas. Nem não sei dizer o que vai ter na programação, mas... A gente vai anunciando aqui na Estação Cultura, que a gente sempre divulga. Com certeza. E a importância de fazer parte desse projeto, a importância de manter o Porto Alegre em cena e de manter ele forte, como o Porto Alegre historicamente tem. No Brasil Beijo, qual é, enfim, na dança, como é que se trabalha a proposta do espetáculo, enfim, e de que maneira você acha que as duas culturas, Israel e Brasil, israelense e brasileira, conversaram, estão conversando nos palcos. O que te encanta mais nesse projeto? Olha, eu sou apaixonada por esse espetáculo. Ela trabalha também muito com o folclore marroquino, da tribo Gnauajawa. É um trabalho muito, que fala muito sobre ritual e também sobre lidar com os teus monstros internos, né? É como se ela entrasse dentro de um ritual para lidar com ela mesma, com a história dela, dela, o Orly Portal. E também trazendo toda essa referência folclórica que tem muito pé no chão, tem instrumento, tem ritmo, tem quadril. É muito similar com a nossa dança aqui. E é um prazer poder dançar esse espetáculo, mesmo não fazendo parte do elenco inicial dele. É um prazer poder ecoar esse espetáculo tantas vezes, né? Essa vai ser a última. A gente fez cinco apresentações dele agora durante o ano e essa vai ser a nossa última da temporada, né? Então, a gente avisa que é o último beijo da temporada para o pessoal vir porque a gente não sabe quando é que vai ter de novo. Isso aí. Com muito carinho para o público, vamos fazer um convite, então, para que todo mundo possa conferir esse trabalho hoje à noite? Isso, hoje à noite, às oito horas da noite no Teatro Renascença. A entrada franca, as pessoas podem pegar a senha uma hora antes. E é isso, Companhia Jovem e Companhia Municipal de Dança. Tá certo. Obrigada, Paula Fim. Uma ótima apresentação para vocês. Obrigada pela tua presença aqui no Estação Cultura. Muito obrigada. E agora, vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música e entrevista com o Júlio Herrlein Trio e nós voltamos em seguida. Fique com a gente. Fique com a gente. e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.